A CIDADE NO BRASIL 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 Não permitam que Delsen Rowe continue com esses ataques atacados e horrivelmente sanguinários. Delsen Rowe está matando centenas de matos. Os meus seus vizinhos estão dentro de um membro de sua família. Delsen Rowe assassinou um número inestimável dos meus homens mais corajosos. Soldados do Delfei que deram suas vidas para salvar as de vocês. Não deixem de que seus artifícios sejam em vão. Delsen Rowe deve ser punido pela justiça. Custe o que custar. Você entendeu tudo errado, Agostini. Essas pessoas já viram nós dois em ação. Se quiserem justiça, não vai ser a minha cabeça na bandeja. É isso aí, Delsen. Depois de desativar as defesas, não tem mais volta. Então qual é o plano, condutor? Deixar ela viver? Mostrar o mundo que ela fez? Ou matar ela pelo que ela fez com o Vege? Mataram a Agostini. Não vai dar, né? Então vamos lá. Tá na hora do mundo ver o que você é de verdade. Ok, eu consigo dar um jeito. Ó, vai ter que entrar com fubaça ali, né? Mesmo que o resto ainda esteja ativo. Beleza, vamos lá então, galera. Vocês estão preparados? Wow. Vocês estão em toda parte. Fala nada, né, galera. Muito foda, cara. Isso está atrapalhando. Foda. Feliz em me ver? Eu já tinha resolvido tudo. Eu sei, mas não tinha nada. Quer dizer que você vem junto? Está brincando? Minhas duas pessoas preferidas no mundo em uma pancadaria violenta? Eu não perdi bem isso por nada. Está na mão. Mais brinquedos de fumaça. Opa. Quero entrar aqui de novo. Quero entrar aqui de novo. Ah, ela deixou aqui. Mas daqui eu vou para onde? E aí, caramba. Alô? Então. Ah, eu posso grudar aqui? Ah, tá. Então, beleza. Da hora o soundtrack, hein, galera. Esses caras são moleza. Me dá uma coisa maior. Ah. Ah, isso é maior. Isso vem a calhar. Beleza. Beleza. Ainda mais, vocês também. E agora em diante, vai primeiro. Você fica melhor vendo o de trás. Oi. E aí, você tem a calhar. 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 Procurando isso? Pet, você me salvou. Sala de fumacinha aqui, hein? Na boa, cadê? Tem um aqui logo embaixo de mim. Sacanagem. Aí, Pet! Seria uma boa hora pra ajudar. Peçam e ganharão! Eudine, cara! Você sabe mesmo nivelar a situação. É bom ter amigos nos lugares sérios. Valeu pela fumaça aí, rapaziada. É isso que jogaram a bomba. Aí, o Eudine apareceu aqui, cara. Que bom. Ah, não, cara. Eu tava guardando o bagulho. Que inimigo executado o quê, cara? Olha só. Poxa vida. Tava guardando a bombinha, velho. Menos falação, Eudine. Aí, Delson. Vem cá. O que tem que ver? Outra plataforma de lançamento. Bom, a melhor decisão que eu vi hoje. E agora é pra eu pegar o poder do vídeo, né? Já que tá esse treco aqui. Parece que tá na hora de usar os truques novos. Parece que o telhado todo tá brilhado. Deixa eu tentar o farol alto nele. Tem certeza que consegue? Sim. Se você e o Andinho não tiverem, eu peço fora da minha cola. Não tema! Eu protegerei você! Como que eu caí pra cá, velho? Poxa. Não sei o que aconteceu, mas alguma coisa me jogou pra fora da toa, tá vendo? Nossa, é muito louco, velho. Quando ele vira esse anjo gigante. Cara, eu não sei nem de onde que eu tô levando dano pra ficar assim. Mas tudo bem. Vai lá dentro, pega óbvio sim. Eu, Jimmy e eu vamos manter esses caras afastados. Ficou drenar um vídeo aqui já. Pelo menos eu fico com mais bomba. Senhorita, eu daríamos cobertura. Tchau, tchau.